A rocha mamãe A rocha mamãe Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Dei na conta do iPhone, recrartei o meu contato Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Dei na conta do iPhone, recrartei o meu contato Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato A rocha mamãe já me xinga O chão de almazinha quebrou meu telefone Botou o pau da barraca, me Cê estamos juiz, me sabão, não se parado O chão de almazinha quebrou meu telefone Botou o pau da barraca, me chingou, não se parado Entrei na quarta-feira, na quinta feriado Cês tão no juízo, nós sabemos separados Eu sabe que eu tô sofrendo, eu disse que não acabou Entrei na conta do iPhone, reza, tem o meu contato Agora eu tô solteiro, sem casado, é muito chato Entrei na conta do iPhone, reza, tem o meu contato Agora eu tô solteiro, sem casado, é muito chato Entrei na conta do iPhone, os meus contatos Entrei na conta do iPhone, reza, tem o meu contato Agora eu tô solteiro, sem casado, é muito chato Ai que delícia, ai que delícia E me desculpa, por eu ter feito você sofrer Me perdoa o meu jeito de ser Eu não te quero aqui do meu lado Os dias passam, eu não consigo te esquecer Meu Deus, agora o que eu devo fazer? Vem que eu te quero aqui do meu lado Mas quer saber Se o amor da minha vida é você Foi você que eu escolhi pra viver Vem que eu te quero aqui do meu lado Vem que eu te quero aqui do meu lado Vem aqui do meu lado E me desculpa, por eu ter feito você sofrer Me perdoa o meu jeito de ser Vem que eu te quero aqui do meu lado Os dias passam, eu não consigo te esquecer Meu Deus, agora o que eu devo fazer? Vem que eu te quero aqui do meu lado Mas quer saber O amor da minha vida é você Foi você que eu escolhi pra viver Vem que eu te quero aqui do meu lado Mas quer saber O amor da minha vida é você Foi você que eu escolhi pra viver Vem que eu te quero aqui do meu lado Vem aqui do meu lado Meu parceiro Zainal Divulga a nós, papai Vem que eu te quero aqui do meu lado Eu te quero aqui com você Vemka Você me conquistou, a perna no sorriso Você do meu lado é tudo que eu preciso Sentir o teu beijo, roubar, sentir o calor Depois das eu quero você, do meu lado eu tô a desistir Será que amar, pecar, será que tá doido, mas não me deixe ir Que você me conquistou, me fez louco de amor Você me ensinou a ser quem eu sou Você me conquistou, me fez louco de amor Você me ensinou a ser quem eu sou Vai racinha e cedês Isso é mais um Tá pisadinha, swinga Chama, menino Você me conquistou, a perna no sorriso Você do meu lado é tudo que eu preciso Sentir o teu beijo, roubar, sentir o calor Dos braços eu quero você, do meu lado enquanto existe Será que amar, pecar, será que tá doido, mas não me deixe ir Que você me conquistou, me fez louco de amor Você me ensinou a ser quem eu sou Você me conquistou, me fez louco de amor Você me ensinou a ser quem eu sou Você me conquistou, me fez louco de amor Eu tô com você ainda Você não fez nada por mim Logo comigo Vai achando que sua desculpa vai fazer eu melhorar O meu coração Mas sabe que é aprendizado Então já deixa pra lá Tchau, tchau, vai, vai Segue seu caminho e faz de conta que eu não existo mais Tchau, tchau, vai, vai Segue seu caminho e faz de conta que eu não existo mais Tchau, tchau, vai, vai Segue seu caminho e faz de conta que eu não existo mais Tchau, tchau, vai, vai Segue seu caminho e faz de conta que eu não existo mais É de casinho da mídia O moral de barra Achando que você não tem coragem suficiente pra dizer que gosta de mim Já faz um tempo E eu tô com você ainda E eu tô com você ainda Você não fez nada por mim Logo comigo Vai achando que sua desculpa vai fazer eu melhorar O meu coração Já sabe que é aprendizado Então já deixa pra lá Tchau, tchau, vai, vai Segue seu caminho e faz de conta que eu não existo mais Tchau, tchau, vai, vai Segue seu caminho e faz de conta que eu não existo mais Tchau, tchau, vai, vai Segue seu caminho e faz de conta que eu não existo mais Tchau, tchau, vai, vai Segue seu caminho e faz de conta que eu não existo mais Eita porra Segue seu caminho e faz de conta que eu não existo mais Amor, a gente tava só ficando gostoso com a namorando Mas agora não vai dar Já me falaram que te viram abraçada passando com outro cara Achei melhor foi terminar Amor, a gente tava só ficando gostoso com a namorando Mas agora não vai dar Já me falaram que te viram abraçada passando com outro cara Achei melhor foi terminar Ah-ha-ha-ha-ha-ha Pensou que eu ia chorar Desse jeito não vai dar Consegui me superar Ahá, cacá, cacá, pensou que eu ia estourar Nesse jeito não vai dar, consegui me superar Aprendo Produções e Events E viu que é nóis, papá Racinha, CDs O Moral do Riacho Antigamente o vaqueiro era treinado, ele geria, acostumado, o rei bolha no sertão E vaquejada frequentava as que tinha, pega de bota, serrinha e de toda a região Por causa dela vendia os trajes que tinha, bota, peneira e putina e cavalo campeão Ela pediu pra mim aposentar, tava a deixar a vida ligada, vai sair na verdade não Amor, a gente tava só ficando gostoso com a namorando, mas agora não vai dar Já me falaram que te virou uma abraçada passando com o outro cara, achei melhor foi terminar Amor, a gente tava só ficando gostoso com a namorando, mas agora não vai dar Já me falaram que te virou uma abraçada passando com o outro cara, achei melhor foi terminar Ahá, cacacá, pensei que eu ia chorar, desse jeito não vai dar, consegui me superar Ahá, cacacá, pensei que eu ia chorar, desse jeito não vai dar, consegui me superar Meu parceiro Rony, meu parceiro Renatinho A galerinha da equipe sofá Meu parceiro Flavinho, meu parceiro Francisquinho Não meto o fio cabuloso Eu tenho que viajar Trabalho longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem, querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar no sonho Estou nas mãos de Deus Tudo que me evita Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalho longe de você Trabalho longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem, querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar no sonho Estou nas mãos de Deus Se cuidar minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Nada de tristeza Sou do tipo que não falo muito Porque melhor é fazer Se eu me dar eu volto pra você E além de carinhoso Na cama eu sei te dar prazer Yeah Eu vou beijar outras pessoas Devagar Cara, de sua pena Fica boja Quando eu te à vida Na novinha Novinha Deixa eu te chamar De meu amor Deixa eu sentir O teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada Que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar De meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha, só minha, só minha Meu parceiro, minha percussa Equipe Sofá Sou do tipo que não vale muito porque é melhor em fazer Se derrubar eu volto pra você E além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer E eu vou beijar o teu pescoço devagar Garota sua perna e fica boba quando eu terminar novinha Novinha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha É pisadinha swinga E deixa eu te chamar Transcrição e Legendas Pedro Negri Você não me esqueceu, pra mim agora morreu O tanto que eu te quis e você não deu valor Pra mim agora acabou Vem comigo Porque você não deu valor, agora é tarde e tudo acabou Acabou Porque você não deu valor, quando eu te quis você me pisou Me pisou Comigo Porque você não deu valor, agora é tarde e tudo acabou Acabou Porque você não deu valor, quando eu te quis você me pisou Me pisou Agora você liga, me disser E você não me esqueceu, pra mim agora morreu O tanto que eu te quis e você não deu valor Pra mim agora morreu Pra mim agora acabou Porque você não deu valor, agora é tarde e tudo acabou Acabou Por que você não deu valor, agora é tarde e tudo acabou 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 Por que você não deu valor, quando eu te quis você me pisou Me pisou Tchau, meu menino Apaixonas, coração Tchau, meu menino Tchau, meu menino Tchau, meu menino Ela me fazendo rala 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 E vai sentando Ela me fazendo rala Uh, uh, a rocha, mamãe Ela vai fazendo rala, 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 rala Puxa, menina Ismael da Lídia é o moral do tré Envulga nóis, papá Você não vai em mim Eu vou te mostrar O que eu tenho é o emprego E meu dinheiro pra gastar Tá me pisadinha, suinha Você tá me ligando Querendo saber aonde eu vou estar Tá me sufocando Tá me rastreando Deixa eu respirar Eu sou independente Não me devo nem satisfação Você não é minha bomba Sai da minha cola e não dorme Você não manda em mim Eu vou te mostrar O que eu tenho é o emprego E meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar O que eu tenho é o emprego E meu dinheiro pra gastar Você tá me ligando Querendo saber aonde eu vou estar Tá me sufocando Tá me rastreando Tá me rastreando Deixa eu respirar Eu sou independente Não me rastreando Não me devo nem satisfação Você não é minha dona Você não manda em mim Eu vou te mostrar O que eu tenho é o emprego E meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar O que eu tenho é o emprego O meu dinheiro pra gastar O que eu tenho é o emprego 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 Seu olhar não nega quando a gente se encontra Você fica tenso, sem entrega, sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando um corpo que nunca foi seu Ele tá tirondido, só pra te ter toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Se olhar não nega quando a gente se encontra Você fica tensa, se entrega sem querer Sempre me fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando um corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo, só vai te ter toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Porque seu coração é meu Abriendo profissões e eventos Meu parceiro Flávio e Francisquim Boa noite, mamãe! Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu pude imaginar E no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber Pois é com meu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas o que eu vou ganhar Porque você não perde o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas o que eu vou ganhar Porque você não perde o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu pude imaginar E no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber Pois é com meu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Espera mais um pouco e tu vai ver Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas o que eu vou ganhar Porque você não perde o sentido de amar O que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas o que eu vou ganhar Porque você não perde o sentido de amar A vai racia, cedeza Pisadinha, sorringada Bora minha equipe sofá aí, bora paizinho Vamos tomar uma lá na chaca do papai Vamos tomar uma lá na chaca do papai Convidar as amigas, ela diz, também vai Convidar as amigas, ela diz, também vai Vamos tomar uma lá na chaca do papai Vamos tomar uma lá na chaca do papai Convidar as amigas, ela diz, também vai O paredão ligado no som da caminhonete O paredão ligado no som da caminhonete Se liga novinha, a chaca é 17 Se liga novinha, a chaca é 17 O paredão ligado no som da caminhonete O paredão ligado no som da caminhonete Se liga novinha, a chaca é 17 Se liga novinha, a chaca é 17 O paredão ligado no som da caminhonete O paredão ligado no som da caminhonete Se liga novinha, a chaca é 17 Se liga novinha, a chaca é 17 Bora minha equipe sofá aí Bora paizinho Tomar uma lá na chaca do papai Vamos tomar uma lá na chaca do papai Convidar as amigas, ela diz, também vai Vamos tomar uma lá na chaca do papai Vamos tomar uma lá na chaca do papai Convidar as amigas, ela diz, também vai Convidar as amigas, ela diz, também vai O paredão ligado no som da caminhonete O paredão ligado no som da caminhonete Vem cá novinha, a chaca é 17 Vem cá novinha, a chaca é 17 O paredão ligado no som da caminhonete O paredão ligado no som da caminhonete Vem cá novinha, a chaca é 17 Vem cá menina, a chaca é 17 O paredão ligado no som da caminhonete Transcrição e Legendas Pedro Negri